Adeus Adeus Eu não aceito tu pensares noutra paixão Eu fiz de tudo até te dei meu coração Por isso tenho que dizer adeus Eu preciso dizer-te o que sinto nesta dor que é só minha Vou fazer tudo para esquecer É um fim para nós dois Era um sonho de viver contigo eu seria feliz Mas um outro alguém hoje te convenceu Já que te comprou foi embora de vez Adeus, adeus Eu sei que vai doer mas tem de ser assim Eu sei vai ser difícil aceitar o fim Pensei que ia dar certo o nosso amor Adeus, adeus Eu não aceito tu pensares noutra paixão Eu fiz de tudo até te dei meu coração Por isso tenho que dizer adeus Eu preciso dizer-te o que sinto nesta dor que é só minha Vou fazer tudo para esquecer Vou fazer tudo para esquecer É um fim para nós dois Era um sonho de viver contigo eu seria feliz Mas um outro alguém hoje Mas um outro alguém hoje te convenceu Já que te comprou foi embora de vez Adeus, adeus Eu sei que vai doer mas tem de ser assim Eu sei vai ser difícil aceitar o fim Eu sei que ia dar certo o nosso amor Adeus, adeus Eu não aceito tu pensares noutra paixão Eu fiz de tudo até te dei meu coração Por isso tenho que dizer adeus Adeus, adeus Eu sei que vai doer Eu sei que vai doer mas tem de ser assim Eu sei que vai ser difícil aceitar o fim Eu sei que ia dar certo o nosso amor Adeus, adeus Eu não aceito tu pensares noutra paixão Eu fiz de tudo até te dei meu coração Por isso tenho que dizer adeus Eu sei que vai doer ser понравurada Eu sei que vai doer ser